Eu creio em ti, eu creio em ti Eu olho pra ti e espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar Porque eu sei o tempo certo da vitória ao entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois sem dúvida arde pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Desança em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu tenho o amanhã Então receba o abraço meu Pois a tua vista cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti